Para o pai foi destino, outros apostam na coincidência. Mas o certo é que o jogador da seleção de Vorei da Argentina, Nicolás Uriartre, se prepara para viver um momento singular. Em poucos dias ele vai enfrentar a Austrália nos Jogos Olímpicos de Londres. Até aí tudo bem se não fosse por um detalhe. O pai dele, Ron Uriartre, é o treinador da equipe adversária. Os dois países se enfrentam na primeira rodada da maior competição do esporte mundial. Um confronto familiar que se espera ser apenas dentro de quatro.